Vamos acionar agora a nossa repórter do povo nas ruas, nas cidades, nos bairros, dando voz à população. A Joyce Cremonese está numa área aqui onde caiu uma árvore enorme e acabou causando muito prejuízo para os moradores. Teve carro destruído, a pessoa que tinha acabado de comprar. A Joyce vai trazer todo o assunto para a gente. Joyce, é com você. É isso mesmo, viu? Sandra, a gente volta para trazer essa situação que realmente trouxe muito prejuízo aos moradores aqui desse condomínio que se chama Vila Felicitar, bem próximo à BR-153. E dá uma olhada, Sandro, no tamanho dessa árvore, esse tronco que acabou aí caindo dessa árvore, um angico muito antigo. E que aqui é só um pedaço, viu, Sandro? Porque ele caiu, ele se deslocou ali do tronco, acertou em cheio o veículo do André, que provavelmente aqui não tem nem mais o que fazer com esse veículo. Acertou um muro do condomínio e ainda um outro veículo que estava no estacionamento, né? Para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa árvore. Vou até pedir para o Halcy mostrar aqui, ó. Eu não consigo nem abraçar de tão grande que é essa toare pesada. A gente vê que ali, ó, né, o tronco da árvore estava bem frágil mesmo, caindo, os moradores já tinham percebido isso. Mas essa parte aqui é muito pesada, é um tronco mesmo maciço e o impacto foi muito grande no veículo aqui do André. Eu vou conversar com o Fabrício, que é o síndico, né, aqui do prédio. E você vai trazer então, Fabrício, eu quero primeiro que você explique com relação à situação, né? Vocês já tinham notificado a prefeitura com relação a esta árvore específica? O que vocês já tinham feito? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom, a questão é a seguinte, essa árvore não só agora, gestões anteriores à nossa, tá? A região toda aqui é uma região abandonada, né? A gente não sabe se é uma propriedade particular, se a prefeitura desapropriou, enfim. A questão é que assim, sempre que a gente corre atrás, a resposta está em análise ou temos que aguardar, estamos dentro do prazo legal e o que eles falavam muito é que essa região é uma região de preservação ambiental e que nada se podia fazer. Então agora queremos saber o que vai ser feito. E vocês já tinham um protocolo, mas não na Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós fomos até o Poupa Tempo da cidade, né? O órgão da prefeitura ali dentro, fizemos o registro na data do dia 18 de julho de 2022, portanto não foi ontem, né? Aí agora eles dizem que não tá, não foi protocolado, que não foi registrado. Mas então onde está o erro? Porque nós estamos aqui com o documento em mãos, né? O documento está aqui, o requerimento, dia 18 de julho de 2022. E aí pergunto, por que que não foi registrado isso, né? É o requerimento, né? O requerimento. Aí temos aqui e-mails que fomos enviando, né, para as secretarias competentes, respostas, né? Tanto não só das árvores, como também das faltas de calçadas, iluminação, enfim. A região aqui está um pouco esquecida pelo poder público. E o que chama a atenção também é a questão aqui do local, né? Meio que uma área rural, são propriedades que vocês inclusive não sabem a quem pertence, né? Exatamente. Exatamente, dizem que foi desapropriado, dizem que está em processo judicial, dizem que é inventário, processos de família. Ou seja, nós estamos sem uma resposta. E outra questão também, né, Sandro, é o prejuízo, né? Por exemplo, o André que estava aqui agora e deu uma saidinha, mas o veículo, ele contou para a gente, que é um veículo que ele tinha acabado de comprar para trabalhar, o André é pedreiro. Então, ele ainda não fez nem a documentação, Sandro. Então, ele estava pensando aqui, né? O que eu vou fazer agora? Vou ter que pagar tudo e ainda ficar com prejuízo, né? Ô, Joyce, me fala uma coisa. O carro estava estacionado ali, onde geralmente os moradores colocam, né? Chegam ali e colocam o carro. Essa árvore, ela caiu por conta do vento ou não? Ah, caiu de repente, porque eu gostaria, olha só, a gente está vendo a imagem aí do carro completamente destruído. Alguém poderia estar aí dentro. Quer dizer, a gente poderia estar relatando que alguém tivesse morrido. Imagina se o rapaz aí que perdeu o carro vai ter um prejuízo grande, porque eu acho que não tem seguro e agora não sei como, a quem recorrer, de quem pediu o ressarcimento disso, se é que alguém vai aparecer agora, mas poderia ter morrido. Como já aconteceu em outras cidades, por exemplo, em Campinas não faz muito tempo, foi no ano passado, teve gente que morreu por conta da queda de árvore. Isso daí é muito sério. Caiu o convento, é uma área que o pessoal estaciona ali, só para a gente entender melhor aqui, para a gente cobrar os possíveis responsáveis. Sim, o que acontece, Sandro, o André, por exemplo, ele tem dois veículos, né? E ele tem uma garagem no condomínio, então ele deixa o outro carro que é para o trabalho aqui do lado de fora e alguns moradores acabam fazendo isso também, até porque tem uma sombra e muitas vezes eles querem aproveitar e deixar o veículo aqui. Então é algo que os moradores fazem ou faziam com frequência. Mas eu vou perguntar aqui para o Fabrício. Fabrício, no momento em que a árvore caiu, esse tronco caiu, estava ventando? Como que estava? Não, não estava ventando. Mas é uma árvore que nos últimos dias, com esses ventos, nós tivemos aí um vendaval nos últimos dias, então a gente já estava um pouco receoso. Porém, como aqui é uma área externa, não é uma área do condomínio, né? Então, infelizmente, a gente não tinha muito o que se fazer. Hoje, nós vamos isolar essa região, aguardando a defesa civil também, para analisar a região, por questões da queda do muro, se há riscos, né? Então, assim, dentro do condomínio nós tomamos as devidas providências. Agora, externo ao condomínio, aí isso é uma situação do poder público ou dos proprietários das regiões aqui, né? Tá certo, Fabrício. Obrigada. E assim, né, Sandro, são dois moradores, né? Porque lá dentro também teve um outro veículo que foi atingido, né? De uma outra moradora que também, trabalhadora, né? Que ali luta pra caramba, como a gente diz, e está com essa situação, com prejuízo. E agora vai recorrer para quem, Sandro? É, eu acho que o processo tem que ser mais rápido para atender a população. Principalmente se a população visualizou, identificou o risco, né? Porque não estava ventando. Se estivesse ventando, poxa, a natureza. O pessoal colocaria a culpa na natureza. Daqui a pouquinho a gente volta com esse caso, novamente, até para esclarecer melhor e ouvir qual é a responsabilidade, o que é possível fazer. Atenção você que está acompanhando a gente aqui em São José do Rio Preto, de repente tem um caso semelhante. Aí próximo, identificou uma árvore que pode ser que caia. Como é que funciona isso? A quem recorrer para que o processo seja mais rápido e evite acidentes, inclusive podendo ter a morte. E agora a gente vai voltar com a nossa repórter do povo. Joyce Cremonese está na Vila Felicitar, onde a árvore caiu em dois carros. E olha só, Vila Felicitar e a tristeza do dono do carro que perdeu o veículo, não sei se ele tem seguro, acredito que não, mas perdeu um veículo que havia acabado de comprar por conta aí de uma árvore gigante que acabou caindo sobre ele. Ô Joyce, quais são as informações, o que você tem para trazer para a gente orientação? Porque muita gente de casa, primeiro, é o fato em si, se essa comunicação aí dos moradores avisando sobre o risco de queda, não chegou até os responsáveis, se houve uma demora, porque o que a gente tem que cobrar aqui é uma celeridade nesse processo, mas também orientar a população, qual é o caminho mais fácil, mais rápido para se resolver a situação e evitar acidentes como esse? É, a pergunta que ficou, né, Sandro, da minha primeira entrada é de quem que é a responsabilidade, né? Já que o Fabrício, o síndico, mostrou para a gente que ele entrou em contato com a Secretaria de Serviços Gerais, de uma forma formal, pedindo ali para que alguém viesse, um técnico, fazer uma avaliação dessa árvore. Eu vou conversar agora com o Otton, que é engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente, e a pergunta é, Otton, esse documento, né, essa solicitação, chegou até a Secretaria? Bom dia. Bom dia. Essa solicitação, né, por algum motivo que a gente não sabe explicar, ou não foi protocolada junto aos órgãos de uma maneira correta, e não chegou para ser feita uma avaliação formal junto a um técnico da Prefeitura Municipal. Então, essa árvore não existia no nosso banco de dados, nem um dado, nem um registro de elaboração de algum laudo referente ao estado fitossanitário que ela se encontrava. Com relação à situação dessa árvore, né, a gente tem de um lado da rua um condomínio particular, e do outro lado, várias chácaras, né, essa árvore, ela está, vamos dizer assim, na calçada. De quem que é a responsabilidade, vamos dizer assim, dessa árvore? Bom, estando essa árvore localizada em um imóvel particular, a responsabilidade de solicitar as autorizações e realizar os manejos, os cuidados para com ela, é do proprietário do imóvel, tá? E mesmo, né, a gente está numa região aqui, meio de transição entre área urbana, entre área rural, entre esse conjunto de chácaras, é realmente a constatação, a verificação de quem é o proprietário de realmente, pela árvore, vai ser uma situação que deverá ser consultada legalmente e juridicamente. Então, agora, o condomínio, os moradores que tiveram esse prejuízo, eles devem, então, procurar a justiça para tentar ver o que pode ser feito? Sim, com certeza. Então, se houve algum dano, né, se houve algum prejudicado, de uma forma correta, de uma forma legal, a pessoa que foi danificada, né, deve buscar aí a justiça, buscar se existem meios de reparação contra esse dano. Tá certo. E, Sandro, só para concluir, né, a orientação da Secretaria de Meio Ambiente é procurar mesmo a Secretaria diretamente, de uma forma formal, não ligar, mas fazer mesmo todo o procedimento, protocolo, né, caso encontre uma situação como essa. E o Otton também falou para a gente que tem um outro galho que ele também corre risco de cair. E ele já disse que vai pedir que técnicos venham até aqui para avaliar, então, e se for o caso, isolar essa área. É difícil uma avaliação, como ele disse, fitossanitária, para saber se a árvore está saudável, creio eu, né, em outras entrevistas eu já colhi essa informação, porque muitas árvores estão podres por dentro. Fora elas não... a gente não dá para ver, né? Há essa dificuldade também, né? O Jorge, seria importante você perguntar aí para o Otton, quando uma árvore pode ser cortada, demora esta avaliação? Porque aí, por exemplo, o morador fala, essa árvore vai cair, mas quanto tempo demora esta avaliação até o possível corte para evitar acidentes e possível morte, né? Porque se uma árvore dessa cai em cima de moradores, porque não estava ventando, podia matar, como destruir o carro aí. Sim, o Sandro perguntou se... É como a gente consegue identificar, né, se essa árvore, ela corre risco, se isso é fácil, e quanto tempo demora ter a comunicação para vocês de que uma árvore corre risco e vocês virem até o local para fazer toda essa avaliação, enfim, todo o procedimento. Bom, a gente recomenda que todo o munícipe de São José do Rio Preto que tenha alguma dúvida sobre o status da saúde da sua árvore, que ele procure abrir um protocolo junto ao Poupa Tempo, né? Ou online, no site da prefeitura, no setor de supressão de árvores, um técnico, num período de aproximadamente 10 dias úteis, vai estar indo até o local e vai estar fazendo uma avaliação e emitindo um áudio, tá? No caso específico dessa árvore, algum técnico que se estivesse vindo aqui previamente, possivelmente teria notado a presença de uma rachadura, podridão da madeira de uma maneira geral. Dá para verificar aqui pelas imagens que a madeira está bastante danificada, com a presença de fungos, né? Possivelmente essa árvore está, sim, deteriorada e seria, sim, autorizada o manejo, a recomendação de retirar essa árvore. Então, a gente recomenda que um técnico seja sempre solicitado, que as pessoas não façam isso por conta própria, né? Não é legal, é ilegal. E busque obter um laudo, uma autorização, né? Se a árvore for de sua propriedade, a Prefeitura autoriza a remoção. Se a árvore for de um terceiro, for de outro imóvel, essa pessoa vai ser notificada para que providencie o mais rápido possível o manejo dessa árvore. Ok, ó. Obrigada, viu? Pelos esclarecimentos. Então, é isso, Sandro. Essa situação aí agora fica, né? Os moradores com essa situação, esse prejuízo, né? Vamos continuar acompanhando. E o pessoal de casa, que tem um problema semelhante, né? Pode entrar em contato com a gente ou outro tipo de problema. A gente está aqui, um espaço realmente aberto para a população, não só de São José do Rio Preto, mas de toda a região. Por isso que a gente abriu o quadro aqui, Repórter do Povo. É para mostrar o fato, cobrar as autoridades, buscar essa celeridade, né? Quanto mais rápido, melhor para evitar acidentes como esse. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações.